Que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue Vai lá aqui ó, que Deus me regue de muita energia, que Deus me regue de muita harmonia, que Deus me regue também sabedoria, que Deus me regue Pra quem tá em casa ó, vai continua, cadê o câmera, vai lá pra câmera, pra aquela câmera lá, pra quem tá em casa, manda muita coisa boa Que Deus me regue, pra você, que Deus te regue de sabedoria, que Deus me regue de muita alegria, que Deus te regue, que Deus te regue Gente, eu quero fazer o convite Caminhos de Paulo e será em setembro, nós começaremos na Grécia, nós estaremos indo para terminar na Turquia Passaremos em Corinto, passaremos nas Ilhas Gregas, onde Paulo pregou, onde Paulo viveu, na casa de Nossa Senhora Mais informação, você entra no site padreregionaldomanzotti.org.br E vamos juntos fazer os Caminhos de Paulo em setembro de 2018 Padreregionaldomanzotti.org.br O que eu gostaria de dizer, vocês quanto tempo se conhecem, são amigos? Olha, padre, hoje a gente completa 3 anos de carreira 3 anos, uma salva de palmas gente, aí ó Mas nós nos conhecemos há muito tempo, não somos irmãos, apesar de parecer Mas somos amigos É uma piadinha, não entendi É Pode falar em piadinha? Qual é a próxima, Manzotinho? Não, a doutora tava falando sobre relacionamento Tem gente que assim, ó, passa a vida inteira procurando a metade da laranja, mas na verdade é um limão azedo, né? Aí não tem como encontrar, né? Depois dessa eu ouvi, vem cantar, vem cantar Vamos lá, vamos lá E a música é com grande alegria É a autoria deles? Sim Bandeira Branca A música é com grande alegria E outras chegadas Bandeira Branca Para as brigas passadas E começa de novo Alguns infinitos São maiores que outros A música é com grande alegria A música é com grande alegria Do 0 a 10 Mais paixão Sem escalas Te conheci de novo Tô sem falar Ae, gente! Coisa linda! A música é com grande alegria Te conhece de novo Bom sucesso aí! Coração, menino e outras chegadas Mandeira branca pras minhas passadas E com essa de novo, alguns infinitos são maiores que o outro Achei Achei Tu zero é o três, mais paixão, sem escalas Te conheci de novo, tô sem falar Aê, gente! Parabéns! Linda composição, viu? Muito obrigado! Muito bem, parabéns! Vamos lá! O casal, quero convidar Seja bem-vindo, Luiz Seja bem-vinda, Maria, aqui, vem cá Esse casal, eles têm 29 anos 29 anos de casados E 17 anos trabalhando juntos Uma salva de palmas! Primeiro, calma! É algo... Primeiro, palmas, porque estão casados! Tocam o sino, sacristão! Agora eu quero perguntar Assim, foi uma ideia boa, surgiu Não é fácil Porque... Não é fácil trabalhar junto? Não, não é não fácil Não é fácil, porque... Ele tem uma ideia, eu tenho outra Ele sempre quer mais, eu quero menos Então ele sempre tá lá na frente, eu tô aqui atrás Eu tô segurando, né? Mas é como a gente sabe O amor é essencial pra um casal Mas o respeito O carinho O carinho E tem hora que alguém tem que frear Tem hora que alguém tem que falar Basta! Quem é esse? Ele, né? Claro que eu sempre tô... Mas assim, então a gente tem que... Não, você é mais acelerado que ele ou ele é mais? Não, ele é acelerado Eu até brinco, eu digo que ele é ligado no 220 Porque não para, corre, corre E eu sou assim, mais pé no chão Eu não quero, não Vamos devagar, espera um pouquinho E quando eu vejo ele tá lá na frente Eu tenho que puxar Volta, volta E você escuta ela, Luiz? É, às vezes eu escuto, né? Mas... Eita! Mas peraí, vocês passam o dia todo junto Dormem junto Então é literalmente 24 horas por dia juntos Vou fazer uma pergunta direta Não sei se eu devo Não cansa? Não, padre Não cansa porque Quando nós estamos no serviço, assim A gente se vê, mas só se esbarra, né? Porque é tanta correria Então só se esbarra e briga Brigamos Mas aí à noite a gente senta A gente conversa Ela é muito sincera, né? Ela é ótima Isso, eu acho que essa Doutora, essa sinceridade é importante, né? Mais do que a sinceridade O bom humor é um elemento importantíssimo Olha aí Ela tem um bom humor? Tem um bom humor, sim Ele tem bom humor? Ou é laranja, como é? Metade da laranja é limão? Mas é um limão azeto É verdade Não, mas assim Eu sou a estressado, claro Mulher, né? Ele é mais tranquilo Então eu acho assim Até pra um relacionamento dar certo Por exemplo Eu brigo por tudo Por tudo Ele não Ele sempre tá na calmaria Raramente eu tiro ele assim De sério A não ser quando diz dinheiro, né padre? Aí é outra coisa Tá certo Gente, uma salva de palmas Obrigado pela presença de vocês Parabéns por manter o vínculo do matrimônio E muito obrigado Filhos queridos Eu gostaria de dar um recadinho pra você Tem uma música de Natal, por favor? Cante uma música pra mim Eu gostaria de um clima A fazer o seguinte apelo A fazer o seguinte apelo Sabe Torne-se Um associado Efetivo Da obra evangelizar Nós já estamos Há 12 anos Então muitas pessoas Já passaram pela obra Já deram nome Pediram oração Em algum momento Fez a sua contribuição Que tal Eu agora tô com uma proposta Venha Nesse clima de Natal Mais uma vez Ser associado Efetivo Da obra evangelizar É preciso Ligue pra nós 0 operadora 41 3221 60 60 E tecle O número 1 Você Que já Uma vez Entrou em contato Conosco É hora de voltar Volte Que nós temos Muito a fazer Com coragem Com ousadia Eu fico surpreso De ver o Papa Ir num país Passar a semana Num país De A minoria Cristã A maioria Budista Ou De outra religião É um homem Que tá Desbravando E eu preciso Da sua ajuda Coragem Eu tenho Nós temos Com a sua ajuda Nós temos Muito a desbravar Volte Volte a fazer parte Da família Evangelizar É preciso Seja um associado Efetivo 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Tecle Número 1 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Tecle Número 1 E agora é com vocês Cantando Férias Em Ibiza Italo e Vinícius Chegando as férias A gente Vamos falar de férias Vamos assim Hoje cedo Hoje cedo acordei Com a cama desagumada Com o redredom no chão Torcendo pra que hoje você volte a me ver Nessa casa Nessa casa Tão vazia Tão vazia Sem você Assim Noite Noite fria Me preparo pra te encarar novamente Te provar Dos nossos pedras Essa coisa Que nossa ligação É de paixão Coração Amor Amor Talvez Talvez É de um beijo que você precisa Vou tirar a merda de férias Comigo Em Ibiza Macadinhos e ponta Como naquela vez No cruzeiro vinha o francês Amor que a gente fez Talvez É de um beijo que você precisa Vou tirar a merda de férias Comigo Em Ibiza Um jantar de velas Como naquela vez Amor que a gente fez Nessa casa Tão vazia Sem você Noite fria Me preparo pra te encarar novamente Te provar Dos nossos planos Não são coerentes Que nossa ligação É de paixão Coração Amor Amor Talvez É de um beijo que você precisa Vou tirar a merda de férias Comigo Em Ibiza Macadinhos e ponta Como naquela vez No cruzeiro vinha o francês Amor que a gente fez Talvez É de um beijo que você precisa Vou tirar a merda de férias Comigo Em Ibiza Um jantar A luz de velas Obrigado pela presença Obrigado, meu irmão Fica aí conosco Bom, gente Pode me chamar? Oi, filho Eu podia dar um recado bem rapidinho? Pode, claro Daqui a pouco É dia 12 de dezembro É dia de Nossa Senhora de Guadalupe Guadalupe Tem uma musiquinha lá? Vai lá O refrãozinho Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe E aí, Mazzatinho? Eu queria convidar todo mundo Pra poder vir às missas Aqui no santuário, né? Que hora vai ser as missas? Sete e meia da manhã Meio dia e dezenove Peraí, você está com espinha aqui, rapaz É chocolate, padre Estou comendo muito chocolate Rapaz do céu Não, vai lá dar o recadinho O dia me dá a sobra do chocolate dele Eu como É, ou você pega da mesa Lá da bolsa, né? Vai lá Qual o recado do horário de missa? Então as missas são Às sete e meia Ao meio dia E às dezenove horas Com a presença dos nossos arcebispos Eu estarei nas três missas E a pessoa pode vir, não é? Com certeza Vamos lá, mais um trechinho Nada me entristeça Nada me preocupa Você Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Eita E a Fernanda tem mais um recado, né, Fer? Tem mais um recado? A Fernanda tem mais um recadinho Tá bom Vai lá Qual o recado, Fernanda? A missa para o Natal Solidário Se terça-feira Dia de Nossa Senhora de Guadalupe Dia 16, no sábado A missa para o Natal Solidário Aonde vai ser? Na praça Nossa Senhora de Salete No Centro Cívico A partir do meio dia Atividades para toda a família A Santa Missa Adoração Entronização Do Menino Jesus E um show especial Tem que trazer alguma coisa, Monsotinho? Um brinquedo, né, padre? Um brinquedo para o caso de um especial E fazer doação E Natal também é fazer caridade, né? E tem mais uma coisa E um quilo de alimento Ah, tá bom Eu quero falar com o casal Vem cá, por favor Quero falar com o Luiz Carlos O outro Luiz Carlos e a Adriane Sejam bem-vindos, por favor, aqui Eu fico no meio que aí facilita Luiz Carlos, vocês são natural da onde? Eu sou de Laranjeiras do Sul E você? Ele é Manco Borba Vocês são casados há 17 anos 4 anos trabalhando juntos Como é que isso aconteceu, Luiz Carlos? Olha, padre Quando a gente se conheceu Ela tinha o trabalho dela O meu, logicamente E aí, quando a gente casou A gente percebeu Eu percebi que ela era uma pessoa Assim, muito dinâmica E as brigas começaram Casal novo Até se acertar e tal E foi indo Mas eu, com aquela inteligência Sossegadinha Não, vamos aproveitar isso E fomos indo Aonde a gente foi aprimorando, né? Vocês trabalham em que área? É... Sou correspondente da Caixa Um Caixa aqui É... Uma extensão da Caixa Econômica Ivo, como que vocês trabalham juntos? Chega mais perto aqui Como é que é isso? Então, a gente tem parceria com as imobiliárias Para realizar o sonho dado O pessoal quer comprar a casa e tal A imobiliária junta a documentação do cliente E do vendedor Ele passa para a gente E nós fazemos todo esse processo de documentação Qual que é a maior dificuldade de estar sempre junto? Olha, o relacionamento Mas só que tem que ter muito amor Muita fé Muita paciência Perseverança, entendeu? Porque a gente está junto 24 horas por dia Mas aí os assuntos não ficam só em torno do trabalho? Quando senta a trabalho, chega em casa O assunto, né? Eu falava com o casal ali Não corre esse risco? Aconteceu sim, padre Eu acho que melhorou muito na nossa vida A disciplina Porque como a gente trabalha com os clientes Tem que ter disciplina do trabalho Isso acabou se passando para casa O relacionamento E do relacionamento para o trabalho Se você pudesse Você... Estaria junto Ou estaria separado? Juntos, com certeza E vocês? Juntos, com certeza Gente, depois eu tenho pergunta Muito obrigado Eu tenho que ter valo Eu volto já, querido povo de Deus Tem muita surpresa para você Não sai daí não Claro, na presença do Santinho Beber Nesta fonte Dá-me de beber Do teu amor